Altaia da Manhã de Londres, na Tailândia, em Canadá de Roder Com sete palmos de terra se constrói uma cabana Trabalhas todo o ano para a rota, deixam-te no burro Chupam-te até a alta tarde, levam-te o touro catu Vem ter a que a gente tenha, e Agostinho a valente filha Para alimentar a senha, descandar a produzir A deus disse a morte gordo, nada aprende ao mau passado Mas nada aprende ao presente, se só ele é o enganado Oito mil horas contadas, namoraram a receio Até que veio o primeiro documento autenticado Que eram mulheres e crianças, cada um com o seu tijolo Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é touro E se amar em ladrão, se essa ioda que vivo não sai Pois nada apagado preta dos filhos da manhã Estamos a supervoar para a cidade neste momento Chegamos a Tailândia, finalmente Já, ainda nem olhei para a janela E tu, João? O que? Carote, não está muito calor Não, não está muito calor Não, não está muito calor que eu estava esperando Pois é, não é Pois é, não é Pois é Ok É bem, muito fácil Sim, nós temos que pagar um pouco mais Não, não sei Não, não sei Então, quanto quanto? 30 30 Bat, ok Ok Você conhece algum... Uh... Uh... Gastão Que tem um quarto no chão? Sim Você pode ir lá? Sim Eu acho que sim Eu acho que sim O que eu ia dizer Nossa primeira gansa É inglesa ainda Deixa o que traz aqui a nossa primeira gansa Aqui Tá se bem Alto hotel Não é ruim Não é ruim Muito bom É realmente Perfeito Que eu ia ser Não é ruim A goodura A grande gansa Não é ruim Se inscreva no canal 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 E aí 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 Oh! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 A câmera não come, dá-lhe uma bateria. Ah, mas o cara está com uma coisa diferente. O que é que estás a pensar? O que é que é que. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 e de tudo isso é bom porque eu vou fazer tudo isso e eu vou gravar aqui então eu vou fazer isso Amém. 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 Amém.